Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar um pouquinho pra vocês da minha organização da cozinha. Faz muito tempo que eu quero limpar a cozinha e eu não consigo, porque tá muito puxado, muita encomenda, muita correria. Então eu vou tentar gravar, mesmo que seja um pouquinho pra vocês. Antes, depois, enfim. Mesmo que seja com música, mesmo que seja corrido, tá? Só pra mostrar um pouquinho como que eu tenho limpado aqui. Bom, tá muito cheio de louça. Olha o estado da minha pia. Alguém querendo aparecer. Fala, tá assistindo? Olha só o slime novo, pessoal. De quem você ganhou esse slime? Da Manu. É, a sua amiguinha, né? É. Muito bem. Então, aí eu vou dar uma limpada aqui. Hoje eu quero pegar esse fogão aqui de jeito. Por dentro, por fora, pros lados. De tudo quanto é jeito. Eu vou dar uma boa limpeza nele. Quero limpar os azulejos. Quero arrumar essa bagunça aqui, que tá um caos. Tá um caos. Tá um caos aqui. Tá um caos ali. Tá um caos ali. Em todos os lugares que eu vejo, tá um caos. Você vai comer folha de brócolis? Não, né? Claro que não. Vou arrumar aqui. Vou limpar o chão. O chão tá... Nossa, o chão tá um horror. Dá um jeito nessa fruteira. Aqui é o meu lixo de recicláveis. Acabei de colocar a caixa ali por fora, porque o lixo tá cheio. Aquele pano tá ali, porque eu joguei ele no chão rapidinho, porque eu tive que fazer uma fritura rápida. Enfim. Olha o estado que tá isso. Então, vamos lá. Eu vou começar primeiro pela louça. Eu vou lavar, secar e guardar, pra depois partir pras outras coisas. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto